No regime de juros simples, determinado capital investido durante 2,5 meses produziu um montante de 12 mil reais. O mesmo capital investido durante 5 meses no mesmo regime de juros produziu um montante de 14 mil reais. Nesse caso é correto afirmar que esse capital é, aí tem aqui as alternativas, né? Inferiu a 9.400, superior a 9.400, inferior a 9.800 e aí tem as demais alternativas. Observe que o tempo dobra, né? De 2,5 meses para 5 meses são 2,5 meses e esses 2,5 meses a mais na segunda aplicação gerou aqui um juros de 2 mil, né? Por quê? Porque o montante, ele é capital mais juros. E observe que a diferença do primeiro montante para o segundo montante é 2 mil, certo? Você teria aqui 12 mil igual capital mais juros e no segundo 14 mil igual capital mais juros. O capital, como ele já falou para a gente aqui, é o mesmo, olha só, o mesmo capital. O que muda é o valor dos juros de uma aplicação para outra, né? Porque o tempo é diferente de um, então é claro que o juros que vai ser obtido aqui também vai mudar, certo? Para que mude também o valor do montante, ok? Mas observe que os juros no primeiro caso aqui, em 2,5 meses, os juros é 2 mil, porque o que excedeu da primeira aplicação também foi 2,5 meses e a diferença foi só 2 mil. Então, os juros na primeira aplicação, ou seja, em 2,5 meses, os juros é 2 mil, 2 mil reais, o valor dos juros. Então, fazendo dessa forma, utilizando essa expressão aqui, montante igual capital mais juros, nós temos lá, né? 12 mil igual capital, que eu não sei quem é, mas os juros é 2 mil, ou seja, o capital é 12 mil menos 2 mil. Isso é o capital, ou seja, o capital inicial é 10 mil. Esse é o valor do capital. Para o segundo caso, se você fosse fazer, observe que em 2,5 meses, os juros é 2 mil, ou seja, em 5 meses é o dobro do tempo, mantendo a mesma taxa, né? O regime de juros é o mesmo e o capital também é o mesmo, então é 4 mil reais em 5 meses. Se a gente fosse fazer dessa forma também aqui para o segundo caso, nós teríamos 14 mil, igual a capital mais 4 mil, ou seja, 14 mil menos 4 mil é o capital, que dá mesmo 10 mil, né? Mesma coisa. Então, observe o seguinte, já que o capital é 10 mil, a gente pode olhar agora para a alternativa, né? Olha só, inferior a 9.800? Não, né? 10 mil é maior do que isso. Inferior a 9.400? Também não. Ele é superior a 9.800? É. E inferior a 10.200? Ok. Então, essa aqui é a alternativa correta. Só para conferir as demais alternativas aqui, superior a 10.200? Não. Ele é 10.000, né? Então, ele é menor do que 10.800? Então, está fora. 10.200, aliás. Está fora aqui essas alternativas, né? Superior a 10.600? Não, também está fora. Então, a alternativa correta é realmente essa alternativa aqui. É bom dar uma conferida, né? Questão de concurso, por exemplo. Se tiver mais do que uma alternativa verdadeira aqui, então a questão acaba sendo anulada, né? Então, vamos lá.